Rapaziada, é o seguinte, mano, antes de começar esse vídeo aqui, eu queria falar pra vocês que eu soltei no meu Instagram Pesó Candelane o dia e a data e o local do Festival de Pipa de 1 milhão de inscritos, certo? Então já corre lá agora se você ainda não me segue no Instagram e segue lá pra você não perder esse dia que vai ser muito top. Ó, aqui a gente vai abrir pra vocês, ó, a placa de 1 milhão, certo? No dia do festival, vamos tá distribuindo pipa, vamos soltar fogos. E um spoiler pra vocês, vai vir youtubers aí, então eu não vou falar o nome dos youtubers que vão colar, mas tenho certeza que vocês assistem eles e que gostam muito deles. Então a gente vai gravar muito conteúdo, vamos tirar foto, vai ter distribuição de pipa, fechou? Então não perde, certo? Que vai ser o festival do ano, festival de 1 milhão de inscritos do Pesó, entendeu? Corre lá no Instagram que tá os dados certinhos lá, vai ser dia 30 de julho, finalzinho desse mês aqui, vai cair num domingo, a partir das 8 horas da manhã no Lebane. Vai tá... eu vou tá postando pra vocês lá no Instagram como que chegar, como que funciona e tal, beleza, rapaziada? Pra vocês não se perderem e não ter segredo, o bagulho vai ser relo o dia todo, vai ter muita coisa legal. Fechou, rapaziada? Então não perde, beleza? Que eu vou ficar muito feliz, vai ser um dia muito especial pra mim, a gente vai tá abrindo a placa de 1 milhão. Que, mano, é um sonho, né, rapaziada? Vocês sabem disso. Chegou e eu não abri até hoje, chegou semana passada. Eu vou esperar pra abrir com vocês, que se não fosse vocês eu não estaria onde estou hoje, então esse momento é muito especial pra mim. Então eu conto com a presença de todos vocês nesse festival aí, compartilha pros seus amigos, me marca lá que eu reposto lá no Instagram, beleza? A placa tá... qual a bagunça que tem a minha cama? Até a minha cama quebrou esses dias aí. A placa tá ali, eu não abri. Essa daqui é de 100 mil, aquela ali é de 1 milhão, certo? A gente vai tá abrindo, então imagina a festa que a gente vai tá fazendo nesse dia, a gente vai tá realizando. E lembrando também que vai vir muito YouTube famoso aí, que vocês devem gostar e devem assistir, então a gente vai tirar muita foto e vai ser muito top, vai ser muito legal e bacana, beleza, rapaziada? Acompanha aí o vídeo, deixa o likezão, se inscreve no canal aí, com os 2 milhões aí e vambora, rapaziada. Temporada de pipa tá estralando, deixa o seu comentário aqui, assiste todos os vídeos, ativa as notificações, beleza? E é nóis, rapaziada. Rapaziada, o parceirinho aqui pegou o pipa, certo? Devolveu pra nós aí, o Igor já vai subir, que hoje eu nem nem quero empinar mais, rapaziada. Eu só quero ver réu só, certo? Deu nem tempo, rapaziada. Quero ver o Cauã cortando aí, aí Cauã. Não, não vai mandar a busca, hein? Ó lá embaixo, lá embaixo, lá, ó. Nossa, Jão. Ó o listrado, família, ó. Logo 2, rapaziada, ó. Caramba, família, lá nos mata, ó. Oxe, empina cada dentinho então que ele tá enrolando aqui, ó. E ele empina a carota lá, então. Nossa, o que é bom, cara? Cadê a fita, pai? A fita tava aqui, ó. Deve tá com os caras ali. Aí, ó. É, rapaziada. Voltamos com o do Brasil, hein? Aí você tem que laçar com o Cauã ali, você tá ligado? Que ele é... Que é bravo. Já não é nem pra me laçar com ele, ó. Não, mas esse é bom, hein? Embolou o bagulho, Jão. Rapaziadinha, voltamos às programações normais, certo? Meu mano dentinho já vai mandar buscar no Cauã ali. Vambora. Como é que vai? O Igor já enroscou ali, cansado. Eita, eita, suspendeu? Eu achei que ele suspendeu. Nossa, vai abrir no alto dele de novo. Cadê o durex aí, o durex branco? O cara levou esse par. Certeza. Tá suave, tá suave. Olha o dentinho tomando o relo. Nossa. Nossa. Não foi dessa vez, meu mano Cauã. Hoje não é nosso dia não, entendeu? Ô, Igor, você para de ser Nutella, Jão. O pipa tá suave. Aí, ó. Olha lá, olha lá. Também você não olha o pipa. Olha lá, você não olha o pipa. Olha lá, enganchando nas árvores, Jão. Tem uma... Olha lá, olha lá o bagulho subindo. Dá uns toquinhos descarregando. Aí, ó. Já era. Já arrasta o dentinho na mão aí. Pode arrastar na mão, pode arrastar na mão. Pode cortar na mão. A linha é minha, pode cortar. Olha lá, olha lá, família. Olha lá. Tão muito da história. Entregando tudo, mano. Calma aí, calma aí. Com certeza aí, doidice. Olha o bagulho envergando. E cê ser um bosta aí, a culpa é nossa. Calma, dente, calma. Calma o quê, fi? Arrasta o cara. Menina, tá malu, chão, tá nisso. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. O cara é assim, já. Pra tentar apavorar, tá ligado? Tá na mão e nem pegou o bagulho. Nossa, na mão agora, hein. Vai, vai. Jogou. Faz a volta, Igor. Faz a volta. Faz a volta. Meu Deus, olha lá. Olha lá. Meu Deus, mano. Aí, dentinho, cê também não ajuda, né? O cara indo contra o vento. Vai, rapaziadinho. Olha o Igor lá no dentinho, ó. Agora, em direito seu. Ixi, entregou tudo. Nossa, aí cê já ficou, já tá? Aí cê já ficou. Aí não tem o que fazer. Nossa senhora. Nossa. Ô, arrasta. Corta o dentinho na mão. Corta o dentinho na mão. Pode cortar? Ei, ei. Ô, como que é o nome dele? Ei, menor. Corta ele na mão. Pode cortar, pode cortar. Vai lá, tio. Vai lá, Lia. Eco. Cue, cue. Cue, cue. Cue, cue. Eita, puxa. Olha lá, olha lá. Se empolgou. Ah, puxa. Aí, dentinho. Se vira pra pegar a minha linha de volta. Ah, tá. Ah, puxa, rapaziada. Cheio da linha. Aí, ó. Vamos ver se o cara vai cortar aqui, ó. Talvez não vai pegar. O cara ali fica chocando, olha o moleque ali, ó. Aí, ó. Vamos ver. Olha lá. Vamos ver. O moleque ali choca muito, rapaziadinho. Olha lá. Como é que vai? Aí, ó. Aí, ó. Quem falou? Você. Quem? Cadê a prova? Iga, ele falou o que pra você? Falou que não ia cortar. Pra esperar enrolar, pra não cortar na mão. Você é louco? É minha linha. Foi no liso? Foi lá, né? Aí, ó. Ó o bagaceiro. Ó o bagaceiro. Chocar muito aquele moleque ali, já. Na moral. Abelha, ele é estirante, ó. Ó lá, ó lá. O moleque é muito choca, rapaziada. Meu Deus, mano. Aí, ó. Três anos pra laçar com o menor, mano. Ó lá, se enganchando com a linha toda. Ó lá. Tem condição, não. Rapaziadinha. Hoje não foi nosso dia. Fala aí, calma. Cortou quantos? Cortei só dois só hoje. Dois, né? Cortou quantos? E você? Vai, menor. Você cortou quantos, Igo? Três. Eu cortei três também. Você? E você? Três. Nem vi. Ele nem tava nem empinando, né? Você não juntava aqui? Eu tomei dois ré, rapaziada. Acho que eu cortei só um só. Mas é isso, mano. Foi um, né? Hoje não foi meu dia, mano. Você é louco. Eu não gosto de empinar com o tempo. Tá assim, não, rapaziada. Tá um frio da prela. Tá um vento forte, tá ligado? Mas... É, então. Mas deu pra brincar um pouco. Tirar a nezinha pra rapaziadinha aqui. Certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o likezão. Passa lá no Instagram. Lá que eu soltei o festival de pipa. Dia 30 de julho. Lá no Leban e lá. Certo, rapaziada? Espero todos vocês aí. A gente vai estar abrindo a placa de um milhão. Vai estar distribuindo pipa pros moleques lá. Vai ser muito da hora. Fechou? Vai ter aí uns youtubers também aí, ó. De fora. Então, fiquem ligados. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Um abraço com vocês aí. Falou.